Olá minhas lindas, olá minhas bonitas e meus bonitos Hoje eu vou ensinar uma receitinha maravilhosa pra vocês Ignora esses cabelos bagunçados E é um macarrão preguiçoso do meu jeitinho de fazer Então tem vários vídeos aí na internet A forma que eu faço eu acho que é bem mais fácil, bem mais prática E eu vou mostrar pra vocês Então é isso, se inscreva logo aqui embaixo Já estamos chegando em mil inscritos Deixe o seu like E nossa família está crescendo aqui no Youtube Sem mais delongas, vamos lá Basicamente, vou mostrar os ingredientes principais pra vocês Aqui tem duas carnes moídas Dessas que já compra moída no mercado Essa é da Freeboy Essas duas É queijo e açarela Esse macarrão, ó Que ele é bem fininho Ele é um macarrão ninho, mas ele é bem fininho Bem fininho, mas Ele é em forma de ninho e macio que o espaguete E vamos usar também batata palha Esse saquinho é um bem grandão De 140 gramas E tem a metade E é a quantidade certa que vamos usar Primeiro vamos colocar aqui Uma água pra ferver Que vai ser a água que a gente vai colocar o nosso macarrão Tem pessoas que fazem direto o macarrão já no forno e colocam água na travessa Eu prefiro fazer assim Vamos deixar ela ferver Vamos colocar um pouquinho de óleo Agora colocamos a carne moída aqui pra escaldar ela Quando ela estiver completamente escaldada Aí eu volto Já tá quase pronta Já tá escaldando Falta só ferver Já tá toda quebradinha Então de pedacinho Já tá começando a ferver dos lados A água já tá muito quente Eu baixei o fogo aqui E agora vamos colocar o nosso macarrão Com muito cuidado E vamos colocar primeiro o sal aqui Coloquei o sal Vamos desligar E agora colocar o macarrão Assim ó gente Porque lembrando que a nossa intenção não é que ele disfarça o ninho Só que ele cozinha Vamos colocar o restante aqui Aqui ó meninas Coloquei todos Em formato de ninhozinho Esses aqui são os que quebrou e eu joguei aí por cima Que não tem problema Lembrando que o fogo está desligado E vamos deixar ele aí Até a gente preparar a nossa carne moída Lembrando que tem que ser rapidinho Sempre de olho aqui ó Se ele tá molinho ou não E a nossa carne moída Vamos desligar E escorrer Prontinho gente Escorrida, lavada Agora vamos preparar o nosso temperinho Na mesma vasilha que vocês colocaram a carne moída Vocês colocam um pouquinho de óleo Dois tabletes de caldo de quinoa Uma cebola Agora um pedacinho de pimentão Quatro dentes de alho Um tomate Agora vamos ligar o fogo E dourar tudo isso E o nosso macarrãozinho continua aqui Vamos colocar a carne moída agora Agora vamos colocar sal Cominho Cominho A gosto Coloral E sal A gosto Aqui ó gente E agora vamos colocar um molho Bolonhesa desse Qualquer um gente Que vocês tiverem Vamos usar um Eu tinha esquecido De mostrar pra vocês E depois nós vamos precisar Um pouquinho de creme de leite Também Prontinho meninas Espera aí gente Prontinho Agora vamos Esperar ferver Ó já tá começando aqui ó Do ladinho Quando tiver fervendo completamente A gente desliga Prontinho meninas Já desliguei Agora vamos forrar O fundo da nossa travessa Com a carne moída Agora vamos passar Com muito cuidado O macarrão pra cá Eu vou colocar De um em um Ninhozinho E volto pra mostrar pra vocês Que tem que ter muito cuidado Pra ele não Se desmachar Ó gente Como tá ficando Esses aqui Que tão quebradinho Eu vou Colocar aqui por cima Pra ir preenchendo Pra não desperdiçar Nessa quantidade Aqui meninas Agora vamos colocar Um pouquinho De creme de leite Em cima De cada um Ó Se vocês quiserem Colocar creme de leite Ou No caso Eu falei ao contrário Né gente Eu tô colocando Requei Ou o creme de leite Se vocês quiserem Colocar o Requeijão Fica muito gostoso Também Catupiry Cheddar Enfim Vai dar criatividade De vocês Agora vamos colocar O nosso Queijo mussarela Ó meninas Eu vou colocando O queijo assim Em três camadas Tem três camadas Quando ele é fatiado E eu vou cortando Aleatório Na mão mesmo Porque isso Ele vai derreter Todinho No forno E agora É a hora De colocarmos No forno Colocar no forno Só pra derreter Mesmo o queijo Lembrando que o macarrão Já tá cozinhado Tá tudo ótimo Quando o queijo derreter Que ficar douradinho Ou então Mesmo antes de ficar Vocês tiram Vocês veem o ponto melhor Agora só servir Coloquei Um pouquinho De orégano Em cima E na hora De vocês Colocar no prato Aí vocês Colocam A batata palha Porque Como tá quente Se vocês Colocar agora Ela vai murchar E no prato Vocês colocam A quantidade Que vocês quiserem Então é isso Eu espero Muitíssimo Que vocês tenham gostado Faço com muito amor Cada receitinha Pra vocês Então se inscreva Aqui embaixo Deixa o seu like Já estamos chegando Em mil inscritos Vamos crescer Nossa família Aqui no YouTube Big beijão E até o próximo vídeo Tchau